Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregor e Nobre E aqui é a Amanda, minha namorada A gente agora acabou de passar por um sufoco Acabou a gasolina do carro A gente tava num local bem ruim E a gente foi até o posto de gasolina a pé E lá no posto, pra você ver como é que tá A questão da criminalidade aqui no Ceará A frentista não queria me vender a gasolina Se eu não chamasse uma viatura Não é? Não vendia a gasolina se eu não chamasse a viatura Aí por sorte, quando eu fui comprar lá E a vendedora me disse isso, né? Que não vendia sem a viatura presente Porque o pessoal aqui no Ceará tá colocando fogo Nos ônibus, tão tendo vários ataques Por conta da criminalidade Aí passou uma viatura do raio Bem na hora E a gente chamou, na verdade quem chamou primeiro foi a Amanda E depois chamei, segundo Eles vieram bem rápido pra gente, pra nos ajudar Me identifiquei como guarda municipal e tal E eles foram extremamente solícitos Bem educados e ajudaram a gente Então quero deixar aqui um agradecimento A toda a equipe do raio, a composição Do raio, da polícia militar aqui do estado do Ceará Que realmente são verdadeiros guerreiros E dessa vez me deram apoio E foi muito bom, né? Deu tudo certo Pois é, galera Então aí, no vídeo passado Eu reclamei da atitude do De um agente da polícia militar Que fez uma atitude errada Então reclamei Não tenho nada contra a instituição Na verdade eu admiro muito, né? Então reclamei, fui do agente E dessa vez, né? Pra dizer que eu não só reclamo Venho aqui elogiar a atitude deles E o apoio que eles me deram Então foi show de bola Muito obrigado De coração E a ajuda é mútua, né? A ajuda vem de cá Vem de lá E um ajuda no outro A união das instituições E o inimigo é outro, né? Força e honra a todos Valeu, grande abraço Bons dias de todos e Tchau, tchau Tchau